Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós estamos aqui nessa prisão aonde nós não conseguimos sair em um dos jogos, cara. E dessa vez nós vamos tentar fugir dela de qualquer maneira. O problema dessa prisão aqui é o seguinte. Nós tentamos passar as fases dela, mas parece que quando a gente perde a gente volta lá atrás, cara. O checkpoint aqui é meio bugado. Então vamos lá e vamos ver se nós vamos conseguir escapar dela sem perder, mano. Uai! O que eu acabei de falar? Eu falei que eu ia tentar escapar dela sem perder. Ó, vamos entrar novamente. O problema é que volta lá atrás, mano. Voltamos cá atrás. Pera aí, onde que vai? Aqui, ó. Deixa eu sair aqui. Ó, é aqui, ó. Beleza. Pulei em cima da plataforma certinho. Pronto, saltei. Ai, meu Deus, o palhaço tá ali. Tá pegando alguém. É melhor eu dou fora daqui enquanto ele tá distraído. Vambora, galera. Uuuuh! Muito bem. Vamos lá, gente. Aqui eu tenho que pegar uma chave. Vamos lá. Esse tem que tá meio bugadão, cara. Tá ligado? O que dá a entender é o seguinte. Esse palhaço aqui, ele pega e prende as pessoas aqui. É a prisão do terror. Mas como eu perdi? Aonde eu caí aqui pra me perder? Esse negócio aqui é meio camuflado. Isso. Ó, ó. Nossa, menino. É laser. Quase que eu esbarrei, cara. Ó, o quê? Ai, meu Deus. Vamos sair com calma por cá. Não vão ser pegos, galera. Não vão fugir. Dessa vez, não vão fugir do seu... Ai, ai, ai. Pelo amor, mano. Comecei perdendo já. Como eu tava falando com vocês, dessa vez eu vou fugir dessa prisão, cara. Tem que fugir. Vamos lá, galera. Pelo jeito, todo mundo tá perdendo também, ó. O rapazinho que perdeu. Eu perdi. Todos perderam. Vamos lá. Ó. O bom que... Quando é parkour, nós até que acertamos, cara. Uh, menino. Tá doido. Não vai arriscando demais também, não, tá? A confiança, você já viu. Checkpoint pra nós. Tem um foguinho pegando aqui. Opa! Tá doido, menino. Isso é um barra de ferro super quente. Se encostar nela ali já era, tá? Isso. Ó. Não vamos esbarrar, que nós não queremos perder. Calma, menino. Um por vez. Um de cada vez. Checkpoint. Tá de boa. Tá de boa. Eu tô querendo sair daquilo. Cara, fiquei na ponta da bolinha ali, ó. Achei que eu ia perder agora, mano. Isso, menino. Agora vamos descer no tobogã, chiando a toda velocidade. Beleza. Até aqui nós estamos indo bem. E dessa vez nós temos que... Ah, é água. Eu tô tentando entender o que aconteceu aqui, ó. Cuidado com os lasers. Parece um pouquinho meio Minecraft, cara. O mapa aqui, olha. Beleza, passamos aqui. Vamos lá, garotão. Vamos lá. Vai, filhão. Ah, e dentro da lava, mano. Já era. Já era. Perdi. Perdi. De novo. Nós voltamos toda vez dentro da cela do canceleiro maluco aqui, ó. Cara, tem um menino que eu acho que já até desanimou da parada ali, ó. Vamos lá. Sem perder. Vamos lá, tio. Sem perder, por favor. Acho que o de lá tava... Ah, pelo amor, mano. Parece que o de lá tava melhor pra passar, ó. Tava menos movimento. Esse lado aqui parece que tá balançando menos. Passou por aqui. Isso. Vamos lá, plataformas. Pronto, menino. Até que enfim. Opa, o que é isso? Tem gente aqui dentro, ó. O que é isso, cara? Como é que eu vou passar aqui? Meu Deus do céu. Olha o palhaço do terror. Ah, eu tenho que pular na hora que eles abaixarem, mano, ó. Isso. Cai em cima deles. Eu não consegui pular, né? Eu caí, cara. Direto em cima deles. Vamos lá, menino. Vamos passar essa fase logo. Tá difícil demais. Agora vai. Foi por pouco. Ó, vou esperar esses aqui subir, porque esses aqui são mais quantidade, né? Eu não sou bom. Ó. Cara, o jogo tá meio que dando uma bugada aqui, ó. Tá difícil de passar, mano. Ó, tirolesa. Ih, tá doido? O que que eu faço aqui agora? Eu vou subir pra cá, né? Ai, meu Deus do céu. Pra onde que eu vou aqui, galera? Aí, sai, sai. Meu Deus do céu. O palhaço vem atrás de mim, olha. É por isso que ninguém quer escapar de surpresão. É melhor ficar lá dentro que enfrentar o malucão aqui, ó. E agora ele veio. Deixa eu voltar pra cá. Me leva pra lá, trem. Tem que tá tremendo tudo, tá vibrando tudo, ó. Isso. Deixa eu pular aí. Uh, beleza. Fomos bem, mas fomos bem mesmo. Ó, não caia. Esse negócio tá balançando demais. Vamos balançar demais, assim, fica complicado. Olha aí. Cara do céu. Agora vai dar certo. Tem um ventilador aqui, tem que tomar cuidado, ó. Pra não ser arrastado. Ó, vamos passar aqui no cantinho, né? A melhor solução é passar no cantinho. Vai, vai dar certo. Muito bem. Vai pulando devagar. Deixa eu sair fora do ventilador lá, ó. Opa. Aí, tem mais um ventilador aqui me empurrando, ó. Eu não sei nem como eu passei ali. Vamos subir aqui vazado. Gente, o ventilador empurra a gente com tudo lá, tá? Nossa, que bonça distância, olha. Eu não sei se foi aqui que eu tinha desistido, cara. Foi num desses lugares aqui. Eu, opa, gosto que eu caí. Eu tinha desistido porque tava difícil demais. Hoje parece que tá mais fácil, cara. Ó, o checkpoint aqui no meio do caminho. Isso ajuda bastante a não desanimar. Vamos lá. Mais um pouquinho pra cá. Aí é só a gente pegar a tirolesa ali, ó. Isso, garoto. Tá indo bem. Vamos lá. Agora aperta o X e pronto. E agora? O que eu faço aqui? Erro! Desceu, quebrando. Não encoste nos lasers. Boa, menino. Aí, a laser na escada é a maior complicação, cara. Acho que é esse mesmo, né? Como é que é? Ah, tá. Cadê? Eu acho que tem uma tirolesa aqui, ó. Só que eu tô conseguindo enxergar, ó. Ih! Cara, ela atravessa a gente uma vez lá pra dentro, ó. Estamos indo bem. Eu não sei se aquela parede ali é... Ah, tá. Afraguei, ó. Entendi, cara. Eu quero saber por que esse negócio tá vibrando, cara. Tem umas bolhas aqui, ó. Tá tudo vibrando. Será que ele tá querendo me pegar? Gente, eu acho que eu cheguei no final, cara. Ih! O que que eu fiz lá? O que que aconteceu que eu voltei? Cara, dentro de novo. Ai, meu Deus. Eu me tornei um dele, mano. Deixa eu voltar lá de novo. Parece que eu me tornei um dele, cara. Vamos ver o que que aconteceu. Ih, ai, ai. Fui pego pelo palhaço. A aberração do mal não pegou. Deixa eu pegar esse presente aqui. Eu peguei um presente ali. Não sei o que que é. Ó. Começou o jogo novamente. Ah, não. Ali começou o jogo novamente. Ah, então é isso aí. Acabou. Acabou o jogo, galera. Eu venci o jogo, mas virei um monstro. Acabou pra mim. Aí, ó. Agora eu sou um palhaço parecido um pouquinho com... Parece uma cara de péssimo com o zap. Ou pânico. Então é isso aí, minha gente. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Acabou, mano. Acabou. Pelo menos eu consegui chegar ao final e vencer o jogo. Beleza? Voltamos ao início. Tchau, gente. Até a próxima. Fui!